Realizada hoje pela manhã na Prefeitura de Bauru uma reunião com o Secretário de Saúde Fernando Monte e representantes de algumas cidades da região. Esse encontro serve para discutir a implantação de uma fundação pública para a saúde. Vamos ver como é que é. A fundação tem como objetivo o gerenciamento da saúde em municípios da região que convivem com problemas parecidos. A viabilidade dessa fundação interfederativa foi discutida em reunião na Prefeitura de Bauru, idealizadora do projeto. A gente teria também na fundação uma forma de gestão mais rápida. A fundação tem uma agilidade maior para poder contratar, fazer concursos, fazer licitações do que o poder público. Nós não estamos propondo esta alternativa, que é uma fundação pública, como a solução única e definitiva para todos os problemas. Não é essa a ideia. Para embasar a proposta de criação da fundação, a Prefeitura contratou uma empresa que está realizando um estudo a respeito dos problemas e possibilidades de solução. Participaram da reunião representantes de mais de 10 cidades da região. Eles observam com otimismo a iniciativa, principalmente no que diz respeito ao atendimento padronizado em programas como o Saúde da Família. Todos os programas, as portarias exigem da gente a cobertura do Programa de Saúde da Família de no mínimo 50%. E a gente está sem uma válvula para poder resolver isso. A dificuldade de encontrar profissionais, a qualidade. Eu acredito que a nossa luz no túnel realmente é a fundação. Vai nos ajudar bastante, porque é a questão de contratação de profissionais. Obviamente que nós temos, em algumas situações, contratações emergenciais, sobretudo na área de saúde, onde há uma rotatividade muito alta. Nos últimos dias, foram vários os flagrantes de precariedade descaso no pronto-socorro central em Bauru. Pacientes são atendidos nos corredores. Pessoas de todas as idades sofrem sem o atendimento adequado. Mas, de acordo com o secretário municipal de saúde, a fundação não vai resolver esse problema. Até este momento, a solução do pronto-socorro da cidade é uma atribuição do município de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde, e eu não tenho a menor dúvida que as ações que nós estamos tomando vai amenizar muito a situação que nós estamos vivendo. Nós vamos implantar 26 novas equipes de saúde da família. Este, sim, vai ser um processo que vai contribuir para que a gente tenha uma rede de saúde na cidade muito melhor do que a gente tem hoje. E uma das iniciativas por parte da Prefeitura de Bauru é a terceirização da contratação de médicos para tentar resolver o problema do pronto-socorro central e também do PS do Bela Vista. E a gente pediu a sua opinião a respeito dessa iniciativa da Prefeitura. Você acha que está certo? Estamos aí vendo já as primeiras horas. Esse mundo não tem nada de solucionar os problemas, sempre são os mesmos. É o Aguinaldo de A Cidade de Conchas, né, relatando o que está acontecendo por lá também. A saúde em Bauru é uma vergonha e não vai melhorar com essa terceirização. Minha mãe morreu no corredor do PS. Olha o relato da Ana, moradora do Meridota. Olha, falar até papagaio fala, eu quero ver, é fazer. Já passou da hora, Ivani, da pousada 1 em Bauru, agradecendo. Obrigado você também, Ivani. Aqui na cidade de Avaré, a saúde também é terceirizada e, para dizer a verdade, é uma bela porcaria o Assis de Avaré, classificando aí também de um serviço não condizente com aquilo que deveria ser.